Fala pessoal, beleza? Reinaldo aqui da Mecânica Reinaldo Vou mostrar uma coisa pra vocês aqui hoje Gol aqui, motor AP, ótimo motor por sinal Queimou a junta, eu fiz o cabeçote desse carro aqui há uns 4 anos atrás E queimou a junta agora, mas queimou a junta por quê? Por causa de uma válvula termostática que na época também foi trocado tudo junto Quando eu vou fazer cabeçote eu já costumo trocar tudo ali no esquema Tudo certinho pra acompanhar ali a manutenção Então o que aconteceu? Foi trocado a válvula termostática na hora, na ocasião Porém, passado esses 4 anos a válvula termostática travou, fechada E aí deu aquecimento e olha só que tem marcas aqui de que escorreu Marca de que escorreu algo por aqui Aqui a gente já vê a junta danificada Mas não danificou nada assim pra dentro de motor Não queimou aqui e junta entre esse litro Mas eu vou mostrar pra vocês uma outra coisa Que eu costumo sempre estar falando nos vídeos aí Estou mostrando sempre É o uso de aditivo Eu não uso água Vocês podem acompanhar outros vídeos Tem vários vídeos, várias dicas aí Eu não uso água no sistema de arrefecimento É sempre aditivo de qualidade Na proporção correta Tem muito aditivo ruim aí Que na verdade não é aditivo É água com corante Mas eu vou mostrar pra vocês o estado do cabeçote Eu retirei o cabeçote Vou mostrar ali agora A gente pode ver que até a junta aqui Não está tão danificada Passado aí os 4 anos aí Justamente pelo uso do aditivo Alguma coisinha aqui Marca aqui que parece ferrugem Mas por quê? Porque na ocasião Foi retirado tudo aí O máximo possível de ferrugem do motor Aí a gente entra com aditivo O aditivo faz aquela limpeza Depois de um tempo a gente faz a troca Mas aí fica uma marquinha Aparecendo ferrugem Mas não é Certo? E eu vou mostrar pra vocês agora O estado do cabeçote Certo? Então aqui a gente vai refazer Todo o serviço aqui Passado esses 4 anos Vamos fazer o serviço Mas vou trocar tudo novamente Que tem que ser trocado E vai ficar top Vamos no cabeçote agora Esse aqui é o cabeçote Certo? Esse aqui é o cabeçote do AP Retirei E eu vou mostrar embaixo Aqui está o cabeçote pessoal Não, eu vi ele aqui Não tem nenhuma marca de corrosão Então os furos aqui estão todos aqui Redondinho Olha só Todos os furos aqui Íntegros Certo? Não temos aqui corrosão Por quê? Porque justamente foi usado aditivo Isso aqui é Essa parte preta aqui É parte de junta Entendeu? Não tem nada a ver com corrosão Ou ferrugem não É parte de junta Que fica aqui no cabeçote Mas o cabeçote em si Ele não tem nenhuma corrosão Justamente pelo uso do aditivo Preservou aqui o cabeçote Agora vamos fazer o serviço completo Assentamento de válvula Troca de retentores Uma plana E tal Tudo Mas O cabeçote em si Ficou íntegro Beleza? Então tem outros vídeos aí De cabeçotes Que eu não mexi Quando eu pego aqui a primeira vez Ele tem bastante corrosão Aí aumenta até o custo Aí às vezes dá para recuperar Às vezes não Mas aqui a gente viu O cabeçote do AP Bem íntegro aqui Entendeu? Então vamos tirar Mandar para retípica no caso E Fazer o que deve ser feito Montar vai ficar top E já vamos entrar com aditivo de novo Beleza? Então fica como dica aí Automecânica Reinaldo Suficina de confiança em Serquira César E sempre lembrando Que eu sou técnico em mecânica Em injeção eletrônica Beleza? Serviços técnicos aí Padrão montadora Tudo certinho Tudo no esquema Beleza? Então chama aí Certo? Vou mostrar para vocês depois Outro carro aqui Que eu vou fazer o cabeçote também Que vai ser a primeira vez Que eu vou estar Mexendo Nessa saveiro aqui De outro cliente Que está trazendo aí Pela primeira vez Beleza? Então fica a dica aí Valeu!